E aí pessoal, de volta aqui no nosso canal, hoje com mais uma receitinha, claro, uma receitinha nova aí pra vocês Eu tenho priorizado receitas fáceis, até porque essa época agora de quarentena, centena, já não sei mais o termo que vamos usar Mas assim, todos em casa, então eu tenho priorizado receitas mais fáceis, com material mais simples E coisa rápida, que a gente faz assim a tardinha pro lanche e tal Então hoje eu vou trazer aqui pra vocês um pãozinho de empim Sei que é empim é sucesso, né? Tudo de empim que tá muito gostoso Então é um pãozinho de empim, que também fica bem parecido com o pãozinho de queijo, tá? Então hoje nossa receitinha é essa, fácil, fácil, faz brincando e pede ajuda aí pra criançada que rapidinho sai E antes de mostrar aqui pra vocês nosso material, eu queria agradecer Nós chegamos aí a 500 inscritos, tá? Pode parecer bobeira, pouca coisa, insignificante pra alguns, mas pra mim é muita coisa Nós começamos o canal sem muita pretensão, começamos, sei lá, na ânsia de ajudar vários pais que como eu Precisam mudar a alimentação do filho e ficam desesperados, porque vamos combinar que é tudo muito caro, tá? E assim, eu passei meses desesperadores procurando e vendo locais onde comprar E assim, minha cidade é pequena, então até isso é difícil Tem uma ou duas lojas que você encontra bastante coisa Mas assim, talvez não seja caro, talvez eu não tenha dinheiro suficiente Mas eu acho que a grande maioria das pessoas passam pelo mesmo problema que eu Então começamos o canal com o Instituto De ajudar quem estivesse no mesmo, passando pelo mesmo aperto que eu E começamos no finalzinho do ano passado e já estamos aí com 500 inscritos Torcendo aí pra chegar a mil, quem sabe, né? Então você que tá aí, que assiste, que acompanha nossas receitas e não se inscreveu, vai e se inscreve aí E quem já se inscreveu, muito obrigada Incentiva aí os amigos, compartilha nosso link aí com o pessoal, com as pessoas mais próximas, tá? E assim, continue aí seguindo, continue deixando a curtidinha de vocês, deixando os comentários Gosto pra caralho, fico muito feliz, tá? E nos sigam aí nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok Estamos por aí, sempre tentando postar coisas relevantes, tá? Pra vocês, receitas novas todas as semanas E receitas que dão certo, que eu acho que é o que é mais importante Porque receita a gente acha os modos por aí O problema é sair testando, gastando E assim, gasto, nós não temos nenhum patrocínio, tá? É tudo por nossa conta Então assim, às vezes aqui no canal a gente faz receita até que meu filho nem gosta Mas pra ter conteúdo, eu vou fazendo Porque eu como, meu esposo come, meu outro filho come E às vezes quem deve comer não gosta Mas é isso, fica muito gostoso, mas não é pra ele Ele ainda tem um pouquinho de seletividade Então alguns alimentos ele ainda não aceita Talvez pela textura, alguma coisa assim, tá? Mas é isso, gente, deixa aí a curtida de vocês, beleza? Se inscrevam e brigadão E vamos pra nossa receitinha de hoje Nosso pãozinho de empico Como eu falei, eu tô priorizando coisas fáceis Coisas rotineiras Então assim, pra quem já é selico e tal Pra quem já não come, não faz uso de, como é Já tem restrição ao glúten Então acaba usando muito farinha de arroz, polvilho e tal Então nossa receita vai o quê? Pãozinho de aipim Tem aqui aipim cozido Cozinhei com água e sal, certo? E amassei Eu tô usando aquele aipim mais amarelinho Aí mais um pouquinho aqui do branco Dá pra vocês verem aqui a diferença Mas é qualquer aipim, tá? Aipim, pronto Azeite de oliva Sal Que eu ainda vou testar aqui Porque meu aipim já foi cozido com sal A gente vai equilibrar isso daí E polvilho doce O polvilho doce não tem uma quantidade Os outros, a gente vai pôr aqui a quantidade pra vocês Vai passar aqui, tá? Mas o polvilho não O polvilho é pra dar ponto, tá? Você vai colocando uma colher Depois outra e tal Pra dar o ponto Ele não pode grudar nas mãos Tá? Vou pôr aqui minha luvinha Minha luvinha tá nova, tá pessoal? Minha luva Minhas luvas descartáveis acabaram E não lembrei de comprar Mas vamos lá Põe em pinta aqui, ó Cozido E amassado Salou, vai me dar trabalho O azeite É uma receita muito fácil Muito prática Faz aí com a criançada Bota a criançada aí pra enrolar Que vai ser um delícia Aqui E aqui o polvilho Eu vou pôr aqui um pouco do polvilho E depois eu vou testar o sal Polvilho doce, tá gente? Já tá grudando Na verdade eu não vou dar uma quantidade de polvilho mesmo Eu sabendo aqui a quantidade que eu utilizo Por quê? Porque cada empim Tem uma Um teor de umidade Vamos pôr assim Alguns são mais úmidos Dependendo do Do cozimento Terminou de cozinhar Se você pegar logo ele E amassar Ele tá mais molinho Se você deixa um pouco mais Ele fica mais durinho Então assim É você ir testando mesmo Aí colocando E testando Testar o sal Vai um pouco de sal aqui ainda E a luva, tá? E as espelhas aqui Ó Soltinho Tá? Chegamos ao ponto Aqui agora é só fazer as bolinhas E Assar Ou congelar Isso aí vai ficar por conta de vocês Podem fazer uma quantidade E congelar Vão colocar na forma Deixar no freezer Sem cobrir, sem nada Tá? Até tudo soltinho na forma Até eles endurecerem Depois vocês podem colocar no saquinho Amarrar e guardar Tá? Dura mais ou menos uns 3 meses Bem congelado Vai durar uns 3 meses Quanto quiser Só retirar e assar Igualzinho um pãozinho de queijo Certo? Então aqui agora eu vou Modelar nossos pães Receita mais fácil que essa É impossível Fica muito gostoso Sim gente Sim gente Uma coisa Aqui vocês podem adicionar Chia Tá? Joga aqui Mexe, mistura com a massa Vocês podem adicionar gergelim Vocês podem adicionar orégano Tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma parte sem nada E vou fazer um pouco com orégano Pronto Dividi a massa em duas Uma parte aqui sem nada Tá? E uma parte aqui Eu vou acrescentar orégano Vou pegar um pouco de orégano aqui Aí a quantidade é a gosto Pode colocar mais Pode colocar menos Porque é uma coisa que fica muito gostosa aqui Alho frito Sabe aquele alho que vem de picadinho Fritinho Bem sequinho Fica uma delícia O alho e o orégano aqui misturado Ficam divinos Certo? Então é isso aqui Vamos enrolar agora Os nossos pãezinhos Vou tirar essa luva Porque ela incomoda pra caramba Pra fazer a massa ok Mas pra enrolar Vai dar mais trabalho Pra assar Se eu for assar agora Por exemplo Aqui eu coloquei uma forma Eu só untei com óleo Você pode passar Polvilhar um pouco de trigo sim Mas eu não polvilhei Coloquei de trigo não Gente Desculpa Pelo amor de Deus Sem trigo É o costume Farinha de arroz Polvilho Qualquer coisa Tá? Polvilhar aqui Tá um pouco de polvilho aqui Só por desencargo de consciência Que aí ela solta mais fácil Pronto Aqui pessoal Um rolê aqui Tô colocando aqui pra assar Alguns de orégano Alguns Sem nada Tá? Vão pro forno Forno pré-aquecido Ele vai assar Por mais ou menos Uns 30 minutos 20, 30 minutos Tá? Tá? Nosso pãozinho tá assado Certo? Aqui soltinho Ficou a média de uns 20 De uns 30 minutos No forno Mas assim Vocês vão esperar Ficar douradinho Tá? Assei pouquinho Deu uma quantidade Um pouco maior Não lembro exatamente quantos Mas eu deixo O rendimento aí Na descrição do vídeo Certo? Fácil, fácil Não vou nem pegar agora Porque tá muito quente Mas vocês estão vendo aqui Bem douradinho Isso aqui É o tempo de De assar aqui Fica a critério de vocês Se vocês quiserem Mais branco Tira um pouquinho antes Tá? Porque ele vai tá assado Eu deixei um pouquinho mais Porque eu queria mais dourado Certo, gente? Então é isso Nosso pão Super fácil Sabe? Dá pra fazer aí À tarde Sei lá Qualquer hora aí Se você quiser Pode fazer uma quantidade maior E congelar Já falei isso Então assim Funciona super bem Fica super gostoso Então assim Espero aí que vocês façam Que vocês gostem Chama a criançada aí Pra cozinha E põe pra enrolar A massa fica deliciosa Assim A massa bem fácil De moldar Tá? Então é isso Fácil Fácil Façam Postem Me marquem Me digam Como ficou Se gostaram Ou não Certo? Continuem aí Incentivando os amigos A se inscrever no nosso canal Tá? Nossa meta agora É mil inscritos Então vamos lá Tá? Peço aí a ajuda de vocês Certo? Gente, brigadão Mais uma vez E daqui a pouco A gente volta aí Durante a semana A gente volta aí Com receitinha nova Certo? Beijão pra vocês Tchau 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 Obrigado.